Olá, meu povo! Como estão as coisas por aí? Gente, hoje eu vou fazer com vocês o melhor bolo de banana do mundo, mais fácil, mais rápido, mais fofinho. Aquele bolinho que você fazia no café da tarde, principalmente quando está perdendo banana, que é o meu caso aqui em casa hoje. Pensa num trem que fica gostoso? Ó, você vai amar essa receita. Deixa eu te falar uma coisa, você é inscrito aqui no canal da Adri? Se você não for, já se inscreve, ativa esse sininho aí pro YouTube mandar pra vocês. Assim que eu subir um vídeo, já vai aí pra você. Sempre receitas fáceis, rápidas e econômicas. Vem comigo! E bolo fácil e rápido pra fazer pro café da tarde, pro lanche da manhã, né? Pro café da manhã. Aliás, eu tenho que invertir. É café da manhã e lanche da tarde, né? Ó, ou é liquidificador ou é na mão. Você pode bater das duas formas, você escolhe, tá? Os dois jeitos vão dar certo. Eu vou colocar aqui dentro três ovos inteiros, ó. Vou acrescentar uma xícara e meia de açúcar. O meu é o demerara, mas vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem, tá? Então é uma xícara e meia de açúcar. Lembrando que a xícara medida aqui da Adri é de 240 ml. Meia xícara de óleo de cozinha. Eu vou acrescentar aqui um ingrediente que ele é opcional, tá? Mas no bolo de banana e de maçã, gente, fica bom demais. Que é a canela. É uma colherzinha de chá de canela. Se você não gostar, você não coloca. E vou acrescentar também uma pitada de sal, que não pode faltar de jeito nenhum, né? Que é pra realçar o sabor. E agora uma xícara de 240 ml de leite morno. Morno, igual uma madeira de bebê, tá? Não é quente, fervendo, não. E vamos bater essa primeira parte. Vamos passar a nossa mistura batida aqui, ó, pra uma tigela. E se você já bateu na mão, né? Então você não precisa nem passar, que já vai tá aqui na sua tigela. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês antes de eu acrescentar os outros ingredientes, ó. O meu forno, ele está pré-aquecido a 180 graus. Já há 10 minutos que eu liguei ele, tá? Quando você começar a receitinha aí, você já liga seu forno. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, que eu vou peneirando e vou com um fuê ou com uma colher, né? Colocando, até colocar toda a farinha. Então eu coloquei mais ou menos a metade, vou mexer e vou colocando. Vocês pensam na massa cheirosa? É incrivelmente cheirosa. Agora, olha que massa mais linda, gente, ó. Eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento pra bolo, é o fermento em pó. Ó, aí você vai mexer até ele incorporar bem aqui na sua massa. Tenho aqui 400 gramas de banana picada quadradinha. Corresponde a 5 bananas prata. Se você quiser utilizar a banana nanica, ela é maior, né? Se ela estiver muito maior, você vai utilizar umas 4, tá? Mas aqui são 5 bananas pratas bem maduras, aquelas que estão perdendo aí na sua fruteira. Ó como é que eu cortei, vem cá pra você ver, ó. Tá vendo aí? Quadradinho. Agora, eu vou pegar esses quadradinhos aqui, deixa eu pegar uma colher aqui, e nós vamos colocar ele aqui na nossa massa. Gente, vocês pensam num bolo que fica maravilhoso, ó. Deixa eu colocar a vasilhinha aqui. E agora nós vamos mexer ele aqui na massa, ó. Você pode estar utilizando aí agora na sua casa, uma assadeira dessas de furo no meio, ou retangular também. De 22 ou de 24 centímetros, as duas vão dar certo, tá? Ela tem 10 de altura. Eu untei com manteiga e enfarinhei com farinha de trigo. Eu sempre falo pra vocês, né? Se vocês for fazer pra vender, se você passar margarina e você enfarinhar com farinha de trigo, vai ficar esbranquiçado. Com a manteiga, não fica. Aí fica aquele bolo perfeito, tá? Então agora, ó, nós vamos passar aqui pra nossa assadeira. Massa na forma. Bora pro forno e já volto com ele assado pra gente partir juntinhos. Só queria que pelo vídeo passasse o cheiro. Ainda não passa, né? Mas um dia vai passar. Olha que coisa mais linda, gente. Mas ficou super cheiroso, super fofinho. E agora eu vou partir pra vocês verem que coisa de doido que fica esse bolo. Olha esse bolo, gente. O tanto que ele fica fofinho e fica macio demais. Úmido, muito úmido. Uma delícia. Vocês viram o tanto de banana que fica no meio? Nossa! Mas é que crema é bom do mundo. Ai, eu tô aguada. Molhadinho no meio. Fica realmente maravilhoso. Ele fica um bolo assim, úmido. E por fora, fica uma casquinha meio crocantezinha de açúcar com canela. Gente, só faça. Fica divino. Compartilha aí com todo mundo que vocês conhecem. Pra poder nunca mais perder banana na fruteira. Pra fazer esse bolo fácil, rápido, fofinho e nutritivo, tá? Pra você comer aí tomando um cafezinho, não tem nada melhor. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada por estar aqui no vídeo. Até agora, Cadri. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti